Agora na liberdade a mensagem do dia Quando você se cala diante do que é abusivo para manter a paz externamente Você apenas transfere o conflito para dentro de você Quantos nãos você já engoliu? Quantas dores tentou ignorar? Quantos abusos já aceitou em nome de manter o outro confortável? Sim, algumas conversas são difíceis Mas conversas difíceis também são necessárias Em muitos momentos é preciso recalibrar a relação com alguém E buscar acertar o nível das atitudes para um convívio pacífico Um relacionamento, seja no nível que for, precisa ser bom para ambos E uma conversa autêntica e sincera jamais vai destruir uma conexão real Um relacionamento amoroso, uma amizade, um convívio familiar Não são construídos apenas de bons momentos Todos somos falhos e nossas limitações em certos momentos Os conflitos vão atingir e ferir o outro Mesmo sem intenção Daí a importância e a necessidade do diálogo Uma relação saudável também é feita de conversas difíceis Mas que buscam fortalecer e equilibrar essa relação Evitar conflitos não os resolve Apenas os transfere para dentro de você Quem quer carregar as dores apenas dentro de si acaba adoecendo É preciso falar para encontrar os caminhos para a cura Pense nisso E procure ser feliz Porque eu continuo acreditando muito em você Liberdade Mensagem do dia Mensagem do dia